Mitos e verdades de Procurando Nemo No começo do filme a gente conhece o Marlin e a Coral Mas logo no início da história a gente já vê o Marlin perdendo quase toda a sua família Restando apenas um ovinho com vida, o Nemo E aqui já começa o mito, porque eles vivem em dois Mas na vida real eles costumam viver em grupinhos de até seis peixes mais ou menos Onde apenas uma é a fêmea dominante, todos os outros são machos E apenas um dos machos é reprodutor Nessa espécie todos os peixes nascem machos E os que são fêmeas é porque eles mudaram de sexo Sim, essa espécie é capaz de mudar de sexo E caso algo aconteça com a fêmea, como aconteceu com a Coral no filme O macho reprodutor troca de sexo pra suprir a falta dela Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Se fosse na realidade o Marlin ia trocar de sexo pra virar a fêmea dominante do grupo E o Nemo provavelmente se tornaria o macho reprodutor quando chegasse a maturidade sexual Pra poder reproduzir com a fêmea que um dia foi o pai dele Às vezes a natureza é esquisita demais pra colocar num filme infantil E eles acabam botando umas firulas pra deixar tudo mais bonitinho E foi por isso que eu decidi contar pra vocês alguns minutos